Já são 5 milhões e 800 mil inscritos no Enem. A nota do Exame Nacional do Ensino Médio é usada como critério de acesso à educação superior. E atenção, as inscrições terminam amanhã, às 23 horas e 59 minutos, no horário de Brasília. Bárbara se prepara para o vestibular de medicina e também para a prova do Enem, que será aplicada nos dias 24 e 25 de outubro. Na rotina diária de estudos, não fica de fora nem os feriados. A rotina é bem cansativa, principalmente no finzinho, véspera de prova. Eu chego todo dia cedinho aqui no cursinho, às 9 horas. Eu vou embora só às 10 da noite. E tem que ser intensivo, assim. Tem que ser bem intenso para conseguir, né? Até agora, 5 milhões e 800 mil estudantes já se inscreveram para o Enem 2015. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, só até amanhã. A nota do Enem é usada como critério para ingressar em 115 instituições públicas de ensino superior de todo o país. O desempenho na prova também é usado para participar do programa Ciências Sem Fronteiras, para concorrer a bolsas parciais e integrais do ProUni, o programa Universidade para Todos, e ainda se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A rotina é bem intensa, mas quando for aprovada vai valer muito a pena. Eu vejo isso com muitas pessoas que eu conheço, que passaram, e elas estão felizes demais e eu quero isso também. Nesta edição do Enem estão isentos da taxa de inscrição os concluintes do ensino médio em 2015, matriculados em escolas da rede pública, e também as pessoas que se declararem carentes. Para os demais é preciso pagar uma taxa de R$ 63,00. O pagamento deve ser feito até 10 de junho. Boa tarde! Obrigado.